X-Thor, proteção extrema para esportes extremos. Olá, 2012 foi um ano muito produtivo no ciclismo de montanha paranaense. Muita coisa aconteceu. O Campeonato Metropolitano de Mountain Bike, em sua oitava edição, teve quebra de recorde de inscrições, com média de 350 ciclistas inscritos em cada etapa. Os belíssimos percursos apresentados durante todas as etapas tiveram como pano de fundo regiões históricas e turísticas, como a subida da Estrada da Graciosa em Quatro Barras, o Circuito Lapeano de MTB na Lapa e a inédita prova em Rio Negro, fechando com sucesso essa edição. Os grandes campeões individuais da elite foram Daniel Azevedo Dallavalle e Gisele Borsato. Entre as equipes, destaque para a campeã Clube Piru Bike, da cidade de Iratir. Já o Campeonato Paranaense de MTB contou com quatro etapas, sendo duas no formato maratão e duas de cross country. Quem levou a melhor na elite masculina foi mais uma vez o fera, Daniel Azevedo Dallavalle. Na elite feminina, o primeiro lugar foi de Rosângela Bilinski. O Clube Maringaense de Ciclismo ficou com o título entre as equipes. Tivemos também cinco provas que contaram pontos para ranking nacional, três de cross country e duas de maratão, sendo que todas as provas de cross country foram válidas para um ranking internacional. E apesar da mídia especializada praticamente ignorar esses eventos importantes, todos os maiores atletas do MTB estiveram por aqui atrás de pontos preciosos. Muitos ciclistas vindos de várias regiões do Brasil e também de fora participaram da Copa Internacional Paraná de Cross Country, que teve a supervisão da Confederação Brasileira. Outro desafio importante foi a Taça Brasil de XCO, que teve duas etapas no Paraná, com percursos técnicos e disputas acirradas. Em uma das melhores pistas de XCO do Brasil, a seleção brasileira formada pelos atletas Rubens Donizete, Henrique Avancini e Edivando Cruz deram um show à par e o título da Taça Brasil 2012 ficou o mesmo com Henrique Avancini, que com isso garantiu a vaga olímpica. Para fechar 2012, 250 atletas brasileiros participaram do 5º desafio dos 100 km, realizado em Balsa Nova. Esta prova marcou o final da temporada do MTB Nacional. Agora vem aí a nova temporada 2013, começando o dia 20 com uma prova de maratão, válida pela primeira etapa do Campeonato Metropolitano de MTB. O blog Jacuzzi Duas Rodas irá continuar acompanhando o que acontece no MTB Paranaense em 2013 e mostrando tudo para você aqui no Sport Time. Agenda Acesso Cor. No dia 16 acontece o jantar de premiação do Circuito da Lua Cheia e do Circuito de Corridas de São José dos Pinhais 2012. No dia 20 tem a 13ª Travessia da Sepultura na Praia de Bombinhas. Tem ainda a Corrida da Meia-Noite, Revezamento 6 horas, em Campina Grande do Sul e em São José dos Pinhais acontece a primeira etapa do Campeonato Metropolitano de MTB. Acesse acessocor.com.br. Depois desta edição, garanto que você ficou com vontade de pedalar por aí, né? Só não deixe de sair para pedalar equipado, principalmente com capacete. O Sport Time está chegando ao fim, mas aguarde a próxima edição que vem mostrando a cobertura completa da primeira Corrida de Rua de 2013, Heróis da Lapa, aqui em Curitiba. Tem ainda uma reportagem com dois tenistas de uma mesma família, que são exemplos de garra e conquistas, Teliana e José Pereira. Você pode participar do programa, que tal ver o seu esporte aqui na TV? Para isso, é só enviar o seu e-mail para contato arroba sporttime.com.br. Vale participar com elogios, críticas ou sugestões. Todas as reportagens do programa ficam também disponíveis na internet. Dê uma olhadinha no site sporttime.com.br. Você encontra o Sport Time também no Facebook e no Twitter. E lá você pode interagir com a gente e ficar por dentro do que está acontecendo no esporte. Domingo que vem, a gente estará de volta às 19h. E eu espero você aqui. Até lá! Jaqueline Borges Fitness Wear. Aqui, o seu verão fica ainda melhor. Venha conhecer a Moda Praia 2013. cores e tendências para deixar você ainda mais bonita na praia ou na piscina. Na Jaqueline Borges, você monta o seu biquíni como quiser. Escolha a peça que melhor veste o seu corpo e sinta-se linda neste verão. Jaqueline Borges. A moda de uma vida saudável. Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros 333, bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. Meu nome é Gustavo Cortés Madureira. Eu tenho 9 anos. Eu nado na Baral desde pequenininho. Minha professora me ensina muita coisa também. É bem divertido nadar aqui. Centro Equestre Galope. Um lugar especial onde o aprendizado do hipismo vem cercado de amizade e competência. Aqui, cavaleiros e amazonas têm o treinamento necessário para um excelente desempenho em provas de salto e adestramento. O Centro Equestre Galope oferece também total infraestrutura para estabulagem de animais. Agende uma aula experimental. Centro Equestre Galope. Às 5 minutos do Parque Barigui. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube. A mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br Ligue 991935